Uma boa tarde a todos. Eu aqui, Marcos Aurélio, estou no ramal de Mairinque, no ramal de Santos, na companhia do meu grande parceiro dos trilhos, o Marcos Duran, meu grande parceiro, que dessa vez resolveu aparecer das caras a estar me acompanhando nessa aventura e trazer para vocês daqui a pouco, nos vídeos seguintes e nas fotografias seguintes, os maravilhosos trens cargueiros da Rumo e da LL que passam nesse trecho aqui. Aqui nós estamos em Marcilac, é um ramal dos trens que vão para Santos, nesse lado de cá que eu estou mostrando para vocês, é o trecho que vai sentido Santos, do lado de lá, virando essa curva aqui, sentido Mairinque. Então, os trens que passam aqui, eles, é um canal, é um lugar onde os trens que descem para o litoral, levando a nossa exportação, assim como tem lá ao lado de onde o meu amigo mora, na região da linha 10, lá que tem o ramal de Paranapiacaba, canal da MRS Logística, e aqui é o ramal, que é o antigo ramal da FEPASA, da Ferrovia Paulista, que agora virou ramal da Rumo. Então, os trens, nós estamos aqui no aguardo, estamos aqui aguardando, a hora que passar um a gente vai filmar para vocês e mostrar para vocês. Marcos Duran, quer deixar algum recado para a galera? Não, tudo bem. Agradecimento, nem nada. Não quer deixar nenhuma mensagem para a galera? Não, beleza. Tá ok, então, até o próximo vídeo.